E vamos continuar esse detonado que a gente ainda tem muita coisa pra fazer aqui em Borderlands Deixa eu ver aqui, agora vamos pra... vamos pra Linchwood Vamos ver a nicha Aqui, cadê, cadê, cadê? Linchwood Essa região, bicho, pega! Deixa eu ver aqui Ok Vamos chegar aqui no Border Vamos pegar primeiro esse aqui 3.10 Kabum Deixa eu ver Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Bom, basicamente, essa missão é o seguinte Você Vai Explodir uma linha de trem Mais uma, né? A gente já explodiu várias aqui Aqui em Linchwood, o bicho pega tem muito inimigo Feito de... Feito de carne e osso Deixa eu ver aqui Então, vale a pena Botar, por exemplo, a Hotbreaker Que vai ser mais eficiente contra esse tipo de inimigo Então, basicamente é o seguinte A Nisha Que é a... A xerife Aqui dessa... Dessa cidade Ela também é a namorada do Handsome Jack E ela Nossa Tinha que... Tinha que ter uma galera aqui, né? Ela é a namorada do... Nossa Já foi Ela é a namorada do Handsome Jack E ela Toda a produção Toda a produção de Iridium Deixa eu entrar aqui Você entra aqui Beleza Toda a produção de Iridium Você Vem pra essa região Passa por aqui Então, o que o Brick tá querendo, na verdade É que você Interrompa A produção de Iridium Tá, agora aqui você tem que ficar esperto, mano Porque aqui tem Muito inimigo Deixa eu chegar aqui Esse aqui já foi Eu vou limpar a área primeiro Porque tem muito Muito doido por aqui Nossa Vai começar Esse aqui tava dormindo no ponto Esse aqui já foi Mas temos mais um aqui Pronto, já foi Temos mais outro Que tá por aqui Vamos chegar aqui da manha Tá pensando na vida? Já foi Temos mais outro aqui Que também já foi Opa, tem um cara aqui Nossa Já foi você também, mano Ó o símbolo do Valt Não Não é um símbolo do Valt E temos Alguém aqui Não, não Sai, sai, sai Sai, sai, sai Sai, sai, sai Vai pra lá, rapaz Rapaz, o bicho pegou aqui Vou abrir essas caixinhas Aqui em cima Tem um Um negócio desse aqui Até que apareceu Uma arma Boazinha Mas não quero não Deixa eu ver Tem uma galera aqui em cima também Que eu desconfio que eu vou precisar ir pra lá Então eu vou dar logo fim neles Vamo, 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 vamo Beleza Nossa Vai, 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 vai Não, 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 não Nossa Tem alguém aqui Tem mais uma galera aqui Vou tentar atirar esse cara aqui No caso Como eu já tô usando Nossa Vamo, vamo, vamo Como eu já tô usando Vamo, vamo Não, mano Não, mano Não Beleza Tem mais outro aqui Vai embora você Vai embora você E tem mais um último aqui Nossa Vamo Beleza Então em teoria Eu já consegui limpar essa área Opa, tem um caixote aqui Vou ficar esperto Opa, tem uma granada aqui Ué Por que que Por que que Ih, rapaz Já começou a rolar um contador aqui Não era isso que eu queria não, rapaz Ô, rapaz Não era isso não Sai, 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 sai Tá, tem esse cara aqui enchendo o saco Tudo bem Vamos ligar isso aqui E agora a gente tem que vir pra cá E fechar essa porta daqui Tá vendo Que ela vai fechar aqui E vai vir Um dispositivo De explosão Aqui E a gente pega Esse dispositivo E aí agora a gente vai ter que Nossa Sai, 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 sai Beleza E agora a gente tem que vir Armar a bomba Aqui Voltou com pouco tempo Fiquei matando a galera Não sabia que o relógio ia rolar Pronto Aí você põe a bomba aqui E agora você tem que detonar esse negócio E a Anisha já começa A lhe ameaçar Olha O negócio vai pegar pro seu lado Cadê Cadê Aqui Chegamos no detonador E agora a gente tem que esperar Pra explodir Cadê, cadê Agora Isso Tinha que esperar A bomba chegar no No trem E aí chegou Pronto Beleza E agora a gente vai Voltar lá Pra Pegar a recompensa da missão Cadê Cadê, cadê, cadê Vambora O que O que Tô tentando cair aqui Meu Deus Deve ter alguma coisa aqui Ok Vambora E aí a Anisha Nossa Nossa Bora Já tem a galera aqui Beleza Pior que Começa Começa a vir um bocado Doido Vamos 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 Beleza A apelação que eu tô utilizando aqui É basicamente a seguinte Eu tô Nossa Vamos lá Eu tô utilizando a Lady Fists Pra ter o acréscimo do dano crítico E tô utilizando A Qual o nome daquilo Heartbreaker Pra causar o dano E ao mesmo tempo pra regenerar a vida Porque ela regenera a sua vida Ué, cadê o cara? Aqui Sai, 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 sai Pronto Agora eu preciso Cadê o infeliz? Tem um infeliz aqui Quando eu acerto o ponto crítico Mano, já foi Então tá Razoavelmente Eficiente Vai continuar O time que tá dando certo Logo são muitos inimigos aqui Quando eu acerto na cabeça do cara É mais 800% de dano crítico Pronto E Nossa, tem um B10, um B10, um B10 Vocês viram Ah Mas pelo menos ele morre agora Ih Tudo bem Eu tô ganhando pouco XP com isso Não vou ficar Inventando história demais não Embora Eu só queria limpar um pouco o terreno Porque Vai ter inimigo demais pela frente ainda Mas é uma boa combinação A Lady Fists Simplesmente É boa Então deixa eu Pegar aqui Peguei a recompensa Bom Cosa Cosa Música